Há um momento em que você, de repente, está insatisfeito com aquele contexto e tem vontade de criar uma coisa própria com outras pessoas que tenham afinidade. E nós estávamos no Festival Caternenses de Teatro, em Caçador, em finalzinho de 93. O finalzinho foi 93. Final de 93, aí a gente sentou numa mesa de bar. As melhores coisas que acontecem em mesa de bar. E nós já nos conheciamos, nós íamos trocando ideias sobre o que nós pensávamos sobre teatro, o que nos interessava fazer, o que não. Aí a gente começou a ver que aquele grupo tinha mais afinidade com os grupos com os quais nós estávamos ligados naquele momento. E aí eu falei, ah, então vamos lá, vamos começar. E aí de lá a gente voltou para Itajaria e fez uma reunião de verdade mesmo e daí resolveu montar o grupo. Eu vou cair bem naquele clichê, mas assim, é bem verdade. Desde que eu estava na escola, eu era exibida. Eu gostava de recitar poema, tinha algum tipo de afinidade com a arte, mesmo sem saber muito porquê. E daí eu lembro que na ocasião o Valentim começou a dar esse curso de base de teatro aqui em Itajari. E eu trabalhava, eu era professora antes, eu trabalhava no Faelzinho. E as minhas amigas assim, Denise, por que você não faz esse curso? Você gosta tanto? Eu desenvolvia isso com as crianças da escola, com as crianças da pré-escola. Sempre que tinha alguma coisa de apresentação, de homenagem, eles passavam para eu fazer porque eu já sabia o que eu gostava, tinha alguma afinidade. E aí naquele ano eu não pude, mas aí no próximo eu falei, não, então eu vou ver como é. Era uma coisa muito intuitiva assim, não tinha visto muita coisa, porque na ocasião também em Itajaria, 25 anos atrás, tinha esse teatrinho aqui, não passava quase nada de fora. E aí eu vim para o primeiro curso básico do Valentim, que é esse que ele dá no verão, né? Curso de um mês intensivo. Eu, ali, me apaixonei totalmente, me identifiquei, a gente montou uma peça dali, já saiu um grupo e não parei mais. Aí comecei a estudar, a ver outras coisas. Aí quando eu entrei no curso e achei que era aquilo que eu queria fazer, a gente começa a correr atrás, né? Se formar, ir a festivais e, enfim. Você sente, né, que gosta daquilo, que é uma área a qual você se identifica. E foi em 98, um amigo meu estava fazendo o curso do Valentim e, como conclusão de curso, ele montou um espetáculo e me chamou para assistir a peça. E eu fui, eu achei muito interessante e aí já me informei do curso. Na ocasião ainda tinha o curso da Tespes e o do Valentim, que é ministrado no mês de férias, da Tespes é semanal, né? Durante o ano, durante o semestre. Aí, ah, vou fazer isso aqui de um mês mesmo, que é rapidinho, deu nas férias, acaba. Se não é, se não é, se não for. E foi. E aí o Valentim me chamou para o grupo e fui correndo atrás. Ainda fiz uma faculdade de jornalismo. Não, porque também jornalismo sempre esteve muito presente na minha vida, por causa do meu pai, dos meus irmãos. Eu nasci nesse meio, fui criado nesse meio. Então, nunca foi aí uma segunda opção. Também era uma área a qual eu me identificava. Mas mesmo depois de graduado, eu vi que o teatro ainda conspirava para que eu me dedicasse mais a essa área. E aí, ainda mais entrando para a Tespes, aí eu vi que realmente é isso que eu gosto de fazer. Eu nunca tive essa coisa de fazer teatro, até porque eu morava em Itapeno, depois eu morava em Itajaí. Raramente você via, inclusive, teatro. Não era uma coisa para fazer parte do convite da gente, assim, né? E não sei, eu vim fazer teatro, na verdade, a primeira vez que eu vim fazer o curso foi para eu te estressar. Porque eu trabalhava em uma loja aqui na Instituto Luz. E, assim, a época de Natal é uma coisa que você sai assim, você trabalha das oito da manhã à meia-noite, praticamente, todos os dias. Então, eu vim porque, assim, ah, eu precisava de alguma coisa para se estressar. E eu vim bem nessa, assim, e o que eu acho, não sei porquê eu vim, mas eu acho que me manteve no teatro, eu acho que tem uma coisa, um pouco do ego, né? Você fica ali na frente, exposto pela maioria de gente, isso assim. Mas também porque eu fui em um lugar que, de certa forma, eu me sentia muito desafiado, assim, porque eu me via colocando em lugares que eu normalmente não, né? Se você não exercita, né? Fazer, eu lembro que a primeira peça que a gente fez era uma peça sobre, não é? Como é, do nazismo? Não, não, Bertrand Brecht. Terror Miserie. Terror Miserie, Terceira Reich. Então, tipo assim, eu fazia, numa cena um padre, numa outra cena, um cara que era contra o regime. Então, eram uns lugares muito diferentes. E isso foi que me manteve, assim, tipo, ter essa possibilidade de ocupar esses lugares que normalmente você nunca ocupa.